Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Bom dia, bom dia pra você. Estamos aqui com o programa Palavra do Dia, nessa quinta-feira. Ó, que bom estar com você. E já começa agradecendo, né, você por permitir que eu esteja com você, na sua casa, no seu trabalho, enfim, onde você estiver, muito obrigado, eu fico muito feliz de saber que você tem acompanhado a Palavra de Deus, o Evangelho de Dia. Jesus tem pedido tanto pra nós, né, nos últimos dias, de escutar a sua voz, de darmos atenção à sua Palavra, então nós vamos fazer isso agora. Nós vamos para a Palavra de Deus, nessa quinta-feira, dia 4, o Evangelho de São João, no capítulo 13, versículos 16 a 20. Depois de lavar os pés dos discípulos, Jesus lhes disse, Eu não falo de vós todos, eu conheço aqueles que escolhi, mas é preciso que se realize o que está na Escritura. Aquele que come o meu pão levantou contra mim o calcanhar. Desde agora vos digo isto, antes de acontecer, a fim de que, quando acontecer, creiais que eu sou. Em verdade, em verdade vos digo, quem recebe aquele que eu enviar, me recebe a mim, e quem me recebe, recebe aquele que me enviou. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Foi muito importante esse Evangelho de hoje para a nossa reflexão pessoal, interior também, por quê? Porque Jesus se dirige a todos nós, a mim como padre, a você que tem ajudado, às vezes na sua comunidade, na sua paróquia, na sua igreja, constantemente. Aqui nós estamos no contexto da última ceia narrada por São João, onde João, depois, ou Jesus, depois de ter lavado os pés dos discípulos, disse a eles, Em verdade eu vos digo, o servo não está acima do seu Senhor, e o mensageiro não é maior do que aquele que enviou. Por que Jesus diz isso? Por que Jesus diz isso nesta maneira? Porque justamente depois de dar aquele exemplo do serviço, da humildade do serviço, Jesus envia os seus discípulos para a missão. Diz, agora é a vez de vocês, agora são vocês, agora são vocês que vão anunciar o reino. E anunciar o reino, nós anunciamos em nome de, nós não anunciamos em nome próprio. Eu quero anunciar o reino de Deus, eu anuncio o reino de Deus, mas eu falo isso em meu nome. Não, o discípulo não é maior do que o seu Senhor. Nós corremos um risco muito grande de nos mostrarmos, de queremos ser vistos pelos outros, de estarmos ali na frente da comunidade, não como alguém que serve. É um risco muito grande, é um perigo muito grande, mas alguém que está ali para ser visto e ser servido. Não para mostrar o Cristo, mas para se mostrar, para se apresentar. Então Jesus deixa muito claro, eu digo isso, vou dizer isso para vocês, antes que essas coisas aconteçam. Então nós temos que evitar qualquer tipo de desejo, de manifestação, de nos mostrar, de queremos ser melhores. Nós estamos como aqueles que servem. Nós estamos para servir. Lembre-se disso, ou lembremos disso. Quem deve aparecer nas nossas ações é o próprio Cristo. Eu, como padre, presidindo a celebração da Santa Missa, não devo ser o centro da atenção para as pessoas. Não devo ser o centro da atenção. Eu devo ser instrumento. Eu já falava outro dia, meditava a respeito disso, dessa questão de serem instrumentos. E o pior, nós somos instrumentos tortos, defeituosos, somos cheios de defeitos. Não podemos, de maneira alguma, achar que nós somos perfeitos. Perfeitos é Cristo. E nós não estamos ali para mostrar a nossa perfeição, a nossa imperfeição também. Nós estamos, insisto em dizer, para sermos instrumentos. Mas, sendo instrumento, eu preciso dar testemunho daquilo que eu ensino. Eu preciso dar testemunho daquilo que eu prego, daquilo que eu levo para as pessoas. Então, Jesus vai dizendo isso para os discípulos naquele dia. Cuidado. Mas, se sabeis isso e puserdes em prática, vós sereis felizes. Mas, eu falo isso não de todos. Tem algum que comeu comigo, que come comigo, que levanta o calcanhar contra mim. Que faz coisas erradas contra mim. Aquele que come o pão, o meu pão, levantou o calcanhar contra mim. Desde agora, eu vos digo, antes que isso aconteça, o que venha a acontecer, saibam. Mas, interessante o final do evangelho aqui. Em verdade, vos digo, quem recebe aquele que me enviar, me recebe a mim. Ora, somos enviados de Deus. Se alguém nos recebe, está recebendo o próprio Cristo. Então, não somos nós. Nós somos instrumentos. Deus, os pedimos nesse dia de hoje. Nos dê a graça de sermos instrumentos vossos. Que os nossos desejos de aparecer, de sobressair sobre os outros, não existam. Mas, de apenas servi-los sempre. Bom, você que acompanhou essa palavra, essa meditação, muito obrigado. Que Deus te abençoe, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Palavra do dia com o Padre Marcos. Oferecimento. Serviços e produtos com selo de alta qualidade é na Repel Embalagens. Temos embalagens em geral. Agradecemos aos clientes e parceiros a confiança e a preferência. A Repel Embalagens não vende descartáveis. Vende soluções práticas para facilitar a sua vida. Venha e faça o seu orçamento. A Repel Embalagens, rua Matias Mundim 471, Santa Lúcia, acima do CineMob. A Retífica Paracatu atua na venda de peças para motores a combustão, serviço de usinagem de bloco, virabrequim, comando bielas, cabeçote com testes de trincas Magna Flux e teste durezas de virabrequim e comando de válvula. Fazemos a retirada e instalação do motor diesel em veículos, máquinas agrícolas e estacionários. Retífica Paracatu, no bairro Nossa Senhora Aparecida. A Repel Embalagens, rua Matias Mundim 471, Santa Lúcia, acima do CineMob.